A CIDADE NO BRASIL Eu identifico o Tony muito como os brasileiros mesmo, assim, nessa situação que a gente tá vivendo. Tu tem que pagar a conta dele, tem que pagar o aluguel, tem que pagar isso, aquilo, mas não tem um emprego fixo, é ator, mas também não tem emprego de ator. Faz estátua viva, faz banda de peruano, trabalha em barraca de cachorro quente de churros, compra ouro na rua. Ele não tá roubando, ele tá ali trabalhando. Aviso que foi o Tony que indicou. Claro que ele passa a perna, uma vez ou outra, você finge de adivinho, ele faz o pai orando, enfia as crianças nessa brincadeira. Casado. E ovo. Por resposta. Mas é um cara muito divertido e, ao mesmo tempo, aberto. Porque se ele fosse só um cara fechadão, não haveria transformação. Esse nosso Deus é um Deus o quê? Que inclui, por isso ele aceita o quê? Cheque pré, débito, crédito.